Roda tática expandida Isso daqui a gente não precisa comentar Já comentamos antes, mas isso daqui é bom Isso daqui eu gosto, perfeito Eu gostei desses pinks aqui, acho que não tem nada De negativo nele, tá É mais uma questão de costume mesmo Então não perderemos muito tempo falando sobre isso Planejamento de objetivos Comentei antes, isso daqui é uma desgraça Isso daqui é uma vergonha, a Riot tá dando um tiro No próprio pé dela, não existe pra mim Colocar essa titica Tá, isso é podre, podre Literalmente podre mesmo Entendeu? Não tem alguém Que me faça me convencer que isso daqui vai ser Bom em algum quesito Porque quando você tá, quando você dá Uma cal, não tem como você discutir a cal Porque você tá no lol pra jogar E jogar não é discutir, ou você segue Ou você não segue, você não Seguindo, você vai perder Possivelmente, você seguindo Talvez você tenha consequência também, mas talvez Seja positivo a cal Entendeu? Mas nunca Em hipótese alguma, vai ser positivo Você discutir uma cal Votação Ridículo, não existe, de verdade Isso daqui é só a Riot De morde e assopra Já que eles não vão colocar o League Voice Só, mais nada Vamos ver como vai ser Isso dentro de jogo A minha opinião é essa Fora de jogo, vendo a teoria Talvez na prática Eu mude a minha opinião Que fique bem claro Entendeu? Que fique bem claro Mas a minha opinião Na teoria É que isso é ridículo Isso é podre Isso não vai dar certo Isso é uma completa perda de tempo Period E aí Tchau